Fala galerinha, tudo beleza? Bom, vamos aí gravar um CG pra vocês, tá? Pra tirar algumas dúvidas sobre a galera que não sabe ainda combar CG. Então vamos começar. Vamos lá. Primeiro, primeiro de tudo, a base é o automático. Você é obrigado a colocar automático ali, senão não libera pra você conseguir combar. Olha lá, selecionou a movimentação automática do CG, você já pode selecionar uma skill, certo? Depois você já pode apertar a próxima, a seguinte. Ó, vou voltar pra 1. Aperta 1, certo? Vou lá, selecionou, então já posso voltar pra 3, entendeu? Tô sempre um passo à frente. Volto pra 1 de novo. Ficou piscando? É sinal que você tá fazendo o correto, é sinal que você tá fazendo o certo, entendeu? Então você volta pra 3. Sempre habilidade fiscando, sempre com uma na frente, entendeu? Se você usa em sequência 1, 2 e 3, você vai apertar o 1. A partir do momento que ele selecionar a skill e começar a movimentação dele, vai tá liberado pra selecionar aqui embaixo. Vai tá claro, certo? Então você já vai apertar a próxima, entendeu? É assim que se rouba a turno, é assim que se comba. Porque você sempre tá com algumas rodadas à frente do CG, entendeu? Isso é muito, mas muito importante mesmo que você faça. É, vamos lá pra segunda rodada aqui, ó. Vamos ver como é que a gente se sai. É, eu acho que eu vou conseguir explicar melhor no patch, que patch tem mais habilidade. Vai ficar mais fácil pra galera conseguir entender o... Como que funciona pra combar. Vamos lá, ó. Tô em terceiro. Minerva. Drey, tô em primeiro ali. Vamos lá. Automático. Ele vai selecionar automaticamente, vai fazer uma função. Mas olha aqui embaixo, ó. Você pode selecionar. Apertou 1. Entendeu? Apertou 1, você já pode apertar o 2. Ó, já tô apertando o 2. Ele não usou a 1 ainda, ó. Ele vai usar a 1 agora. Aperta 5 agora, tá vendo? Porque ele já tá selecionado 2, porque eu já tava selecionando. Ó, tô selecionando a 5. Eu não apertei mais nenhum botão número 2. Pronto. Agora eu só vou aguardar, tá? Pra usar a runa. Usei a runa, aperto 3. Ó lá, ó. Já selecionei o X. Então eu vou voltar pro número 5. Tá vendo? Ó. Eu não apertei mais o X. Tô no 5. Usei o 5, já posso usar o 4, ó. Ó lá. Usou o 5, tá vendo? Eu vou... Eu posso apertar o 5 de novo. Porque ele já tava selecionado o número 4. Ó lá, ó. Usou a pulverização, que é o 4. Vamos ver se ele vai usar o 5. Se vai dar tempo. Não deu. Ó lá, 395 na segunda rodada, cara. Tá muito bom. Tá muito bom. Vamos ver como é que tá rendendo. Como é que está indo aqui as coisas. Vamos lá. Guardar aqui os segundos. Que infelizmente eu não queimo. Eu não torro meus preciosos diamantes. Porque eu não sou cash. Não tenho condições de ficar gastando esse absurdo. Que o pessoal gasta. E ainda fala que eu gasto também. Vai entender, né? Voltando aqui pro CG. Vamos lá. Primeiro de tudo, lembrando. Sempre automático. Tá? Sempre automático. Clicou no automático. Já vai selecionar uma habilidade normal. Você já aperta o número 1. Ou qualquer outra habilidade que você for usar. Depois você já vai selecionar a 3 de novo. Você já vai selecionar duas habilidades em um turno só. Assim fazendo roubar o turno. Ó lá. Ele vai usar a 3. Você já volta pra habilidade número 1. É como se você tivesse um passo à frente. Entendeu? Tá piscando a habilidade? Não se preocupa. Que a anterior já foi selecionada. Entendeu? Eu tô usando a número 1. Olha lá. Eu vou usar a rune. Vou apertar o número 3. Estou selecionando o número 1. Porque o 3 eu seleciono uma vez só. Tá vendo? Agora eu voltei pro 3 de novo. Fico clicando no botão 3. Até aparecer o QTE pra mim fazer. Apareceu. Eu já fiz. Voltei pra 1. Porque ele já foi selecionado. Entendeu? E assim eu vou roubando o turno dele. Vamos lá. Apertar a 3 de novo. Ah lá. Não deu tempo. Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Espero que esteja dando pra entender, tá galerinha? Porque não tem segredo. Não tem segredo nenhum. É simples, simples, simples fazer. A única coisa que você precisa entender. É que as habilidades tem que ficar claras. Tipo assim. Coloridas no caso. E não preto e branco. Porque quando você pode selecionar, elas ficam claras. E quando você não pode selecionar, elas ficam escuras. Isso você tem que entender o que você pode fazer. Vamos lá. Automático de novo. Vai liberar uma habilidade. Na hora que ele começar o movimento, você aperta o 1. Olha lá. Apertei o 1. Já posso apertar o número 2. Porque o 1 já foi. Esquece o 1. Olha lá. Na hora que ele usar o 1, ele já selecionou o 2 que você estava apertando. Então você já pode apertar o 5. Entendeu? Estou apertando o 5 já. Vamos ver. Olha lá. Usei o 5. Aí eu vou aguardar para poder usar a runa. Usei a runa. Tá bom? Vou apertar o 3 que é o X. Selecionei o 3. Posso apertar o 4. Entendeu? Apertei o 4. Volto para o 5. E já está selecionado. Entendeu? E assim você vai roubando o turno dele. Porque você vai selecionando uma skill a mais. Vamos lá. Vamos lá. Espero estar ajudando, galerinha. É bem simples, tá? Não tem segredo. Se tiver dúvida, eu faço mais um. Eu tento explicar com outras habilidades. Com outras funções. Mas a base é essa. Clicou automático. O jogo vai selecionar uma skill sozinho. E as skill vão estar aptas a serem utilizadas. Não vão ficar bloqueadas. Como se você estivesse controlando o personagem. Então a partir do momento que o jogo. Faz aquela movimentação automática. Para usar uma habilidade. Se você usar outra, você buga. Então fica selecionado todas. E você fica selecionando duas em duas. E fica mais fácil, né? Fazer um pouquinho mais de ponto. Fica mais divertido, né? Vamos lá então. Automático. Vai selecionar. Penetração. Certo? Fez a movimentação. Já aperto um. Olha lá. Apertei um. Volto. Pro três. Um só apertei só uma vez. Olha lá. Voltei pro três. Vou usar duas habilidades. Vamos ver. Aperto um de novo. Olha lá. Volto pro três. É sempre assim. Usou um. Vou usar o três. Volto pro um de novo. Olha lá. Agora aperta o três de novo. Aperta o três e deixa selecionado até aparecer o QTE. Volta pro um. É muito simples, tá galera? Muito simples mesmo. De novo. Olha lá. Selecionou o QTE, você pode voltar pro um. Aê. Tá gritando bem. Tá fazendo bastante pontos. Tô fazendo. Tô no run. Tô top 10. Tá gostoso. É assim, galera. Não tem segredo nenhum. Nenhum, 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 nenhum. É mais simples do que parece. Muito mais simples. Tá bom? Chega de torrar, né? Chega. Torrar é passado. Torrar é passado. Ai, ai. Bom, eu acho que vai ser isso. Essa aqui vai ser a última rodada. Porque está muito comprida esse CG. Não vou ficar gravando tudo isso. Porque ninguém vai aguentar ficar assistindo também. Dá automático. Vai selecionar automaticamente a imobilidade. Você já aperta o número um. Assim que começar a movimentação. Apertou, tá vendo? Aí você vai apertar o dois. Porque o um já tá selecionado. Lembra disso, galera. A partir do momento que ele usar uma skill. Você já selecionou a segunda. Você vai para a terceira. A minha, no caso, é o cinco. Tô apertando o cinco. Certo? Ó, ele usou a número dois. Então agora ele vai usar a número cinco. Que eu tava selecionado. E eu vou usar a runa. Usei a runa. Eu posso selecionar a número três. Agora eu vou apertar o número cinco. Porque o três já foi selecionado. Eu tô sempre um passo à frente. Eu tô pensando na próxima rodada. É bom se você estivesse pensando na próxima rodada. Você sempre vai selecionar. O próximo ataque, tá ligado? Ó lá. Selecionei o quatro. Agora eu vou selecionar o cinco. E aí vai. Muito simples. Muito fácil. Bom. Acho que é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado, tá, galerinha? Vocês que estão começando agora ainda não sabem como combar CG. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Que eu vou estar tentando responder. Porque é muito simples. Muito simples mesmo. Você só tem que entender que a partir do momento que você seleciona automático e seleciona uma habilidade antes de determinar a função completa, a movimentação completa do automático, ele vai mostrar pra você todas as habilidades que você pode usar, tá? É isso que você tem que estar entendendo. Se você conseguir entender isso, você consegue combar e fazer muito mais, muito mais ouro no CG. E isso ajuda todo mundo, né, galera? Espero que tenha gostado aí. Não esqueça de deixar o like, tá? E compartilhar pra ajudar o seu brother Fefo a crescer aqui também no jogo e no canal, beleza? Abraços, fui!